E gel de carboidrato, você acha que precisa para essa corrida da pampulha? Boa pergunta. Tem pessoas que conseguem correr até meia maratona, até 21 quilômetros, sem tomar sequer água. É uma regra? Não. E o carboidrato entra na mesma onda. Tem gente que consegue correr uma meia maratona em jejum. Então, a parte nutricional é muito particular. Dá para a gente pensar num padrão meio genérico, que é o que eu acredito, que é o que eu faço quando eu vou treinar, é você tomar um bom café da manhã com carboidrato, que contenha carboidrato. Se possível, ter consumido carboidrato na noite anterior. Após uma hora de treino mais intenso, de corrida mais intensa, a gente começa a perder muita glicose. Nossa glicemia começa a cair. E se a nossa glicemia cai muito, a gente tem outras fontes de energia? Tem. A gente tem gordura, a gente tem proteína. Mas nada vai suprir com a mesma qualidade, uma intensidade alta do que o carboidrato. Então, a pergunta que você me fez, eu devo usar gel de carboidrato na volta da pampulha? Depende. Você usou gel de carboidrato nos seus treinos? Se a resposta for positiva, eu vou falar sim. Se a resposta for negativa, eu falo, não, Rodrigo, eu fiz meus treinos todos, eu cheguei a correr 18 quilômetros nos meus treinos e eu não tomei gel de carboidrato. Então, não toma. Não tenta experimentar algo novo bem no dia, porque pode dar ruim.